Ano novo, momento de faxina para tentar diminuir a quantidade de papéis guardados em casa. Alguns recibos, como o de pagamentos de impostos, por exemplo, devem ser guardados por cinco anos. Uma alternativa para reduzir a pilha de documentos é o recibo anual de quitação de débitos. 2013 chegou e é hora de dar um jeito na papelada acumulada durante o ano inteiro de 2012. José Paulo é organizado, tirou o dia para esvaziar as pastas e colocar tudo em ordem. Aqui tem vários tipos de documentos, são contas de água, da Caesb, são contas da SEB, contas duplicadas, normalmente a gente compra com cartão e também outros, que é IPTU, IPTU e todas essas dívidas que a gente, no dia a dia, a gente está sempre fazendo. José Paulo não joga nada no lixo. Virou ano, ele guarda todos os documentos neste arquivo morto. Aqui, a gente encontrou, por exemplo, um carnê de pagamento de veículo do ano de 2001. E sabe por que ele guarda todos os documentos? Ele tem receio de cobrança indevida. Já aconteceu de uma mesma empresa emitir duas duplicatas. E a gente, por uma vez que acontece com uma empresa, aí você perde a confiança com as demais. O receio é tanto que o comerciante tem uma caixinha exclusiva para guardar até os tickets do comércio. José Paulo não precisaria ter tanto trabalho se a lei fosse cumprida. Desde 2009, as empresas prestadoras de serviços públicos e privados são obrigadas a enviar aos clientes, sempre no mês de maio, uma declaração de quitação anual de débitos. Mas em todo o país, muitos estabelecimentos ainda não cumprem a regra. E José Paulo diz que se vê obrigado a guardar o grande volume de papéis. Todo dia você tem que estar olhando o que tem que pagar, porque senão esquece. E esquecer é fatal. O termo de declaração de quitação anual reduz a quantidade da papelada, mas eles precisam ser guardados. E dependendo do tipo de documento, muda o prazo de conservação. Termos de quitação de contas de água, energia e telefone, por exemplo, devem ser guardados por cinco anos. De cartão de crédito, pelo período de um ano. De mensalidade escolar e cursos, os recibos devem ser conservados por cinco anos. Termo de quitação de aluguel, desde que não haja pendência, deve ser arquivado por três anos. Já as notas fiscais devem ser guardadas pelo prazo da vida útil do produto ou serviço. E os contratos precisam ser conservados até o final do vínculo. E se for de financiamento, devem ficar guardados até que todas as parcelas estejam quitadas. Qualquer consumidor pode recorrer à empresa e pedir o recibo, ou até mesmo fazer o pedido em juízo. Tem uma lei federal que estipula esse direito de que, em maio, as concessionárias, os prestadores de serviço, encaminhem o comprovante de que ele está regular de todos os seus pagamentos relacionados ao ano anterior. É importante que o consumidor saiba desse direito para ele poder exigir. Se ele tiver só um relatório em que ele pagou dessa empresa, a coisa fica mais fácil.